Povoado Curralinho, município de Itapicuru. Eu estou aqui em um local que parece mais a África. E aqui, nesta casa simples, moram várias crianças, uma família humilde, que vivem às margens da sociedade. Com uma câmera na mão e uma ideia na cabeça, eu vou entrar neste cumbículo e mostrar para você a realidade dramática de várias crianças. Vem comigo! Olhar de fome e tristeza de crianças que vivem em situação sub-humana em Itapicuru. Saímos de Tobias Barreto com destino ao Povoado Curralinho. Nesta casa simples, moram sete pessoas. Duas adultas e cinco crianças que, quando tem, come farinha seca, às vezes molhada com água e sal, para sobreviver. Você comeu o que hoje de manhã? Nada. Como é que é para vocês aqui? Vocês passam necessidade? Passa. Na casa feita de barro e madeira não tem piso, nem reboco. No quarto, um colchão empoeirado e uma criancinha que dorme tranquila sem ter noção da realidade dramática que vive aqui. Fui ali ver se eu acabo umas caças, mas... cheguei lá. Fui caçar para quê? Para matar para comer, né? E não vemos a Secretaria de Ação Social se manifestar com a situação dessa, como todos estão vendo. Em um canto da casa, uma criança agachada está com fome. Ao lado, um passarinho morto, que será a refeição logo mais tarde. Poxa, é difícil nós comprar carne em casa. Por enquanto, ele vai ter que se conformar com a farinha seca. O prefeito vem aqui, prefeitura, secretário, para ajudar vocês. Vem nada aqui, eu... Viver a situação, a gente se sensibiliza, mas esperamos que o poder público se atente para essa situação. É pessoas humanas que estão aqui, não é bicho não que mora aqui nessa casa. Então, tanto dinheiro que vem para uma prefeitura, O vereador Natan se sensibilizou com a situação e fez doação de cesta básica. Povoado Curralinho, município de Itapicuru. Aqui não é a África, mas parece. Um lugar onde a ação social não faz nada para combater a desigualdade social. Onde a prefeitura não chega para ajudar gente que vive em situação sub-humana como se fosse lixo. Lixo humano. Para essas pessoas, abandonadas pelo poder público em Itapicuru, Só resta a esperança de que dias melhores virão. Há sempre uma luz no fim do túnel. Quem sabe amanhã, esse olhar de fome e tristeza não mude. Tem um ditado que diz que quando o governo vai bem, o povo também vai bem. Neste caso, o governo de Itapicuru ultrapassou os limites da incompetência. E o resultado é esse. Contra fatos, não há argumentos.